Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A cada dia, mais automóveis brasileiros circulam pelas ruas do mundo. O aumento das vendas para o exterior está relacionado a uma série de medidas tomadas pelo governo federal. O repórter Pablo Mundin está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Em agosto, o Brasil registrou o volume recorde na venda de automóveis para o exterior. Foram mais de 641 milhões de dólares em veículos de passageiros exportados. E esse desempenho positivo tem influência direta do governo federal. Foram apresentadas medidas para simplificar as transações comerciais entre outros países. Entre as mudanças estão a implantação de um portal único de comércio exterior e a nova política automotiva, chamada de Rota 2030. A ideia é reduzir o tempo de emissão de documentos. O setor tem contribuído para a retomada da economia, assim como outros produtos, como o petróleo bruto e a soja em grão, que puxaram a balança comercial brasileira e bateu o novo recorde no mês de setembro. Veja os resultados na reportagem da Beatriz Albuquerque. Superar a casa dos 60 bilhões de dólares. Essa é a expectativa do governo para o superávit da balança comercial brasileira desse ano. A diferença entre as importações e as exportações de 2017 já é a mais positiva desde o início da série histórica, que é iniciada em 1989 e setembro foi o décimo mês consecutivo de recorde no saldo comercial, que ultrapassou 5 bilhões de dólares. A expectativa é que o último trimestre siga nos trazendo resultados positivos, tanto nas exportações como nas importações, nos levando ao final do ano com um superávit recorde. Em setembro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações também cresceram, atingindo a casa dos 13 bilhões e meio de dólares. Para o governo, o saldo positivo do Brasil está relacionado com a retomada do crescimento da economia. De janeiro a setembro desse ano, o Brasil já exportou quase 165 bilhões de dólares, resultado 18,7% maior que em 2016. Já as importações ultrapassaram a casa dos 111 bilhões de dólares, crescendo 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento pelo segundo mês consecutivo nas importações de bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados na indústria, pode ser interpretado, segundo o governo, como um sinal de reaquecimento do setor e da economia. Nesse mês de setembro nós tivemos o décimo mês consecutivo de aumento das importações, que reflete a retomada da atividade econômica e principalmente um fortalecimento do nosso setor produtivo, tanto industrial quanto agropecuário. Um medicamento inovador passa a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde para todos os pacientes em tratamento contra o HIV e AIDS. Mais moderno e eficaz, o novo remédio não altera o orçamento atual do Ministério da Saúde e oferece mais praticidade para a rotina dos pacientes. O remédio é o dolutegravir, ofertado pelo governo para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS no país. Segundo este médico infectologista, o medicamento tem menos efeitos colaterais. A gente vai ter uma medicação que é menor efeito adverso, maior barreira contra as mutações e a resistência do vírus, e que tem uma posologia muito fácil. É um comprimidinho pequeno, uma vez ao dia. O dolutegravir, que foi incorporado ano passado, para 100 mil pacientes portadores de HIV, agora será ampliado para 300 mil pacientes de HIV. É o medicamento mais moderno do mundo e que agora está disponível para mais brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento da oferta é resultado dos recursos economizados e reaplicados nos serviços de saúde. Por isso, a incorporação do remédio pelo SUS não vai alterar o orçamento para aquisição de antirretrovirais. E ainda para ajudar pacientes com HIV e AIDS e profissionais na atenção à saúde, o Ministério lançou vários aplicativos. Um deles é o Viva Bem, onde é possível acompanhar exames, tirar dúvidas e medir o nível de carga viral. Dona Isabel, de 64 anos, que é soropositiva a 10, conta que a evolução do tratamento e da informação sobre a doença tem crescido a passos largos. Quando descobriu a doença em 2007, tomava 18 comprimidos. Agora, em 2017, toma apenas 6. Para ela, cada medicamento de combate à doença é um sinal de esperança. Se vim é para dar uma aliviada, seria bom demais. É uma esperança para a vida de quem é portador. O Ministério da Saúde informa que atualmente 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Atualmente, a epidemia está estabilizada, com uma taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. O Ministério informou também que a epidemia de AIDS tem se concentrado principalmente entre populações vulneráveis e nos mais jovens. E falando ainda de saúde, mais 1.375 médicos brasileiros formados no exterior se juntam ao programa Mais Médicos. A partir da próxima semana, eles vão atender em cerca de 800 municípios e 8 áreas indígenas. Recebidos hoje aqui em Brasília, os médicos reafirmaram a vontade de ajudar a quem mais precisa nas periferias das regiões metropolitanas e no interior do país. O auditório do Museu Nacional da República em Brasília ficou lotado durante a cerimônia de recepção de 1.375 profissionais brasileiros que vão atender quase 5 milhões de pessoas por meio do programa Mais Médicos. Entre eles está o cearense Jameson, que se formou no ano passado na Bolívia e vai trabalhar em uma comunidade indígena em Belém, no Pará. Estou procurando ler, me informar sobre como funciona a saúde indígena porque é um público bem específico que já tem suas práticas, principalmente em relação ao setor saúde. Eles já sabem tratar muitas coisas independente da medicina, então acaba sendo um trabalho em parceria a medicina tradicional com a medicina indígena que eles têm. Os novos médicos do programa são brasileiros formados em outros países e vão substituir os profissionais cubanos que atuavam por meio de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Maria se formou este ano na Argentina e vai poder exercer a profissão no Brasil pelo programa. Nós estamos aqui para nos dedicar às pessoas que nos aguardam, né? Uma pessoa que receba um carinho da gente diretamente, ele com certeza ajuda a se melhorar na sua saúde. Os novos profissionais do Mais Médicos vão atender a população em postos de saúde e áreas indígenas de mais de 800 municípios de todo o país. Quando o programa foi criado, em 2013, a maioria dos médicos era estrangeira, principalmente cubanos. Hoje, quase metade foi substituída por brasileiros, formados aqui e no exterior. O governo pretende substituir mais de mil médicos cubanos por brasileiros em três anos. Das 18.240 vagas do programa, 8.316 já são ocupadas por profissionais nascidos no Brasil. Cerca de 63 milhões de pessoas recebem atendimento pelo Mais Médicos. O ministro da Saúde ressalta que os novos profissionais vão fazer atendimento humanizado. É o que nós queremos que todos os médicos pratiquem. Um atendimento humanizado, qualificado, que dê atenção à pessoa que está necessitada de um atendimento de saúde e que seja resolutivo. Que não fique encaminhando ao especialista, ao exame, a isso, aquilo. O médico faz uma consulta de qualidade e com o seu preparo pode dar um diagnóstico e encaminhar o paciente para que ele volte para a sua casa, para a sua atividade produtiva e para a sua família. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto